O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou hoje que a redução do IPI, o imposto sobre produtos industrializados sobre os produtos da linha branca, como geladeiras, fogões e máquinas de lavar, será prorrogada até junho. A medida anunciada em dezembro de 2011 valeria apenas até o final deste mês. Os produtos beneficiados são aqueles com o selo A de qualidade energética. Além da prorrogação do IPI menor para a linha branca, Mantega também anunciou que serão reduzidas as alíquotas sobre toda a linha de móveis, de pisos laminados, de papel de parede e de luminárias ilustres.